Estou achando fantástica essa experiência, né, de poder estar aqui morando nos Estados Unidos, sabe, de poder estar vivendo um pouco da cultura americana. Lembra muito o Brasil, né, aquela coisa de praia. Acho que te dá um gás, uma energia, assim, né, que nós brasileiros gostamos, né. Na época, quando eu estava subindo, eu via muito, assim, Cafu, Roberto Carlos, próprio Ronaldo destacando, sabe, e Rivaldo, né, então são jogadores que eu, que eu me espelhava muito, sabe. O diretor do Atlético Paranaense, ele pegou e falou, ó, o Felipão me ligou e ele falou que ele vai te convocar para esse jogo amistoso que você vai ter. Quando eu fui para lá, eu sabia que tinha chance de ir para a Copa do Mundo, mas eu nem imaginava que essa chance seria tão grande. Eu falava assim, não, quer saber de uma coisa? Eu vou lá, vou aproveitar essa oportunidade, vou usar com a vida da seleção brasileira, vou curtir esse momento, vou, o que eu puder fazer, eu vou fazer. Eu cheguei ali e fui, aos poucos, conquistando o meu espaço, observando muito bem o que o Felipão queria, o que os outros jogadores conversavam sobre o jogo, sobre tática. Curioso que o Felipão me parou uma noite antes no corredor, eu vou falar para ele, não se faz isso, Felipão. Ele me parou uma noite antes no corredor e falou assim, ó, guri, descansa que tu vai jogar amanhã, guri. Falou simplesmente isso para mim e saiu, falou assim, ó, eu só quero que você jogue igual você joga no Atlético Paranaense. E saiu, eu com 23 anos, primeira Copa do Mundo, rodeado de feras aí, um jogo importantíssimo de Copa do Mundo, contra uma Inglaterra. Imagina como é que eu não fiquei, né, eu fiquei, nossa, às vezes eu dou caldo com meu lado agora. Quando você vai mostrar o gol da Copa de 2002, começa por mim ali, né, o lance sempre começa ali por mim, dando um passo para o rival, o rival do abrindo na perna, realmente foi uma pintura. O Felipão foi uma pessoa que aproveitou muito do meu potencial, sabe, e eu correspondi muito bem na hora que ele precisou. E a confiança que ele teve em mim, de poder colocar um garoto para jogar uma final de Copa do Mundo, é, eu acho que não é qualquer um que teria essa confiança de colocar para jogar, né. Como era o olhar do Ferguson para o futebol, né, e realmente ele tem uma visão diferente, assim, de outros treinadores. Um treinador que tem uma história gigantesca dentro do Man United, dentro do futebol, né, bastante rigoroso. Mas é uma pessoa que se procurou, me ajudou muito lá na época quando eu cheguei lá, principalmente a minha esposa, que estava grávida na época. O meu filho estava na barriga da minha esposa, mas nesse dia aí foi um dia inesquecível. Foi muito engraçado porque foi um dia histórico, um dia que vai ficar marcado como uma final de uma Copa do Mundo para mim, né. Era um jogo da Premier League, e graças a Deus aí eu consegui marcar o meu primeiro gol com a camiseta do Manchester. E quando eu marquei o gol, que eu saí comemorando o gol, o estilo Bebeto, na direção da torcida, olhando para cima. A minha esposa falou que ela estava 10, 15 metros de mim, e eu não consegui ver ela. Ela estava acabando de chegar no estádio, e ela viu que ela era o que tinha feito o gol. E depois do jogo ela veio me falar, eu acho que a minha bolsa estourou, ajudamos a correr para o hospital. Eu falei, meu Deus do céu. Aí foi aquela correria. Eu tive aula de matemática. Só no futebol que eu mando melhor, né, cara? Aham. Aham? Não? Torque, velho, é bem melhor. É, estou zoando. Campeão do mundo. Estou zoando. Eu jogo no meio, igual o pai. Bom, saindo do Manchester, eu fui para o Begílio de 2005. Aí fiquei lá até 2007. Depois fui para o Flamengo, em 2012, eu fui para o Bahia. Depois eu fui para os Estados Unidos, para o Philadelphia Union. Aí começou a minha história aqui pelos Estados Unidos. O menino que jogou comigo na seleção em 2002, fez parte do time que para mim foi o melhor de todos os tempos que eu já joguei. E é bom tê-lo aqui e contar com a sua experiência dentro do grupo. E tenho certeza que ele vai contribuir muito para esse nosso projeto, que é o Strikers. Eu nunca imaginava isso, cara. Hoje, ele sendo o meu chefe aí é uma coisa bem engraçada. Eu estou feliz, sabe? Eu estou feliz de estar tendo essa parceria novamente, sabe? O nosso objetivo aqui é ganhar títulos e a gente só fica marcado no clube se você ganhar títulos. Eu vim para cá para dar o meu melhor, para ajudar o time a ganhar o título, para ajudar a equipe a crescer. A parte da fisiologia do Strikers é fenomenal. A parte da preparação física, treinadores e comissão técnica é sensacional. É um jogador que tem muita experiência, muita bagagem. É um jogador que sabe os atalhos do campo, então fica muito fácil trabalhar. Acho que essa temporada que nós temos pela frente, 2016, tem tudo para dar certo. Eu tenho certeza que o caminho nosso vai ser de grandes conquistas. Eu sou o Cleberson, pentacampeão do mundo, meio campo do Strikers. E eu quero ser campeão da NSL. E eu quero ser campeão da NSL.